Praia, praia, é o que é. Beleza, cara! Praia, praia, é o que é. Muita areia no seu pé. Praia, praia, é o que é. Sinta areia no pé. É o caranguejo. É o peixe. É o caranguejo. É a água viva! Praia, praia, é o que é. Muita areia no seu pé. Praia, praia, é o que é. Sinta areia no pé. É o caranguejo. É o peixe. É o caranguejo. É a água viva! Praia, praia, é o que é. Muita areia no seu pé. Praia, praia, é o que é. Sinta areia no pé. Sinta areia no pé. Sinta areia no pé. Sinta areia no pé.